Ligar direto logo para ver se ele te achava um pouco alegre, muito triste ou nada triste. Se eu choro de... Se choro já me enraio, se derrago eu choro. E aqui no motorzinho lá está a venda? Qual motor? O... Aquela pequenininha lá de cima? Não, é... Aquela só vende de novo. Se quiser eu vejo para você, que ela é para apiar a tesoura, alicate de cutipo. Ela é útil. É da hora. É especial para apiar, né? Apaga a tesoura, alicate, alicate... Eu já te mostro aí. Se quiser eu vejo para o meu filho lá, para quem está vendo. Muito bom aí. Conheço. Conhece? Bom, o que vamos jogar direto no momento para ver se ele funciona alguma coisa? E tem alta tensão, viu? Ainda bem que você não chegou aqui, né? É. Aqui é 2.000 volts, manda 4.000 volts. Encostou aqui, para o aquecido de cima aí. Com a tensão. Se a gente estiver esquentando, vamos saber já, que está ligado direto, entendeu? É. Só que aqui é alta tensão. Transformador, passitor, Megatron. Atenção. O que é a gente está ligado? Não. O que é que vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.